Senai apresenta Presente na Vida da Gente Eu entrei na empresa como auxiliar de produção, parceiro líder de linha, hoje sou auxiliar de mecânico de manutenção, estou terminando um curso, o Senai pretende fazer outros cursos. A empresa tem como cultura fundamental o incentivo e a motivação do colaborador. Nós buscamos o Senai como um parceiro para capacitar o profissional para que ele se desenvolva não só profissionalmente, mas como pessoalmente e mude a sua vida. O Senai sempre foi, desde a época do meu avô, ele sempre falou que escola para fazer curso é o Senai. O mercado está aberto aí, surgem várias vagas, mas pessoas qualificadas, profissionais qualificados, está difícil. E o Senai, ele forma as pessoas e deixa qualificado. Foi através do curso no Senai que eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira profissional nessa empresa. Isso me motivou a estudar cada vez mais e hoje estou fazendo faculdade com o objetivo de mais conquistas daqui para frente. Com o Antônio Alain, eu vejo que ele tem buscado, tem estudado e está crescendo cada vez mais, a partir dessa oportunidade, dessa iniciativa dele. Fiz minha casa, comprei meu carro, o carro popular, mas eu comprei meu carro, está tudo quitado. E daí vai, o sonho não para. Senai, presente na vida da gente.